E aí pessoal, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, nos últimos tempos aí, estive observando muito, tá? Aos comentários aí nos meus vídeos que as pessoas estão comprando TV Box fora do país, principalmente na China e elas estão sendo aí barradas pela alfândega. Então vamos matar essa charada aqui de uma vez por todas, tá? Estou efetuando uma compra aqui no site do AliExpress. Vou comprar essa TV Box aqui, parece razoável pelo preço, tá? Já que ela tem 4 GB de memória RAM, um armazenamento bom, vamos verificar se essa Box vai chegar até a minha residência. Se ela chegar, eu faço a inbox aqui pra vocês e também futuramente o sorteio dela aqui no canal, tá? Depois de toda a análise dela. E vamos verificar. Essa Box parece razoável, vou colocar as configurações dela. Eu vou pagar por via boleto bancário. Estive fazendo análise também que a maior parte das pessoas que compram TV Box, compra via boleto bancário. No site do AliExpress, o insegurança. Ou seja, elas têm medo aí de serem hackeadas ou perder os dados aí do cartão. Um site muito seguro, meu conselho, vocês podem colocar o cartão tranquilo aí, tá? Desde que você esteja aí numa plataforma segura, no computador de sua confiança ou também utilizando o seu próprio, o seu smartphone, tá? Ou seja, o seu celular. Mas não tem perigo nenhum. Mesmo assim, estou efetuando essa compra por via boleto bancário. A previsão de chegada é até dia 25 do mês que vem. Essa TV Box aqui é minha residência. Então, vamos verificar. Se ela for barrada pela alfândega, ou seja, se ela voltar, tá? Eu vou avisar pra vocês aqui no canal também. Se ela, se é alfândega e me cobrar taxa, também irei avisar aqui no canal. Ou pro vídeo, ou então irei deixar lá em avisos para a comunidade. Então, eu vou colocar aqui as configurações dela. Isso aqui, ó. Muitas vezes você vai comprar no AliExpress e oferece opção de saída. Geralmente TV Box só sai da China. Quem dera se pudesse sair dos Estados Unidos. Talvez ela poderia chegar até mais rápido aqui. Vendo, vou colocar os Estados Unidos aqui. Já tem a mensagem aqui embaixo, ó. Não pode ser enviado para o Brasil. Espanha, a mesma coisa. França, a mesma coisa. Agora, vamos colocar na China. Pronto. Já tem aqui o preço, tá? Do frete, R$15,24. A Box, se ela for pelo menos razoável, vai sair tranquilo pra mim. Ela pode chegar até o dia 25 do mês 4, né? Muito tempo, né? De espera. Mas, vamos aí. Nós já estamos quase no final do mês 2. Ou seja, tem mais de um mês aí pra essa Box chegar à minha residência. Eu vou escolher o plugin aqui. Esse aqui é o, tá? Porque aquele plugin estilo americano também, tá? Um adaptador, na verdade. Aqui, ó. Muitas vezes você vai comprar também em site tipo do AliExpress, tá? Eles enganam também. Aqui em cima tá falando Box, tal, tal. Mas é mentira pura, tá? Essa primeira Box que vem aqui é de 2GB de RAM. Já fiz a identificação aqui também, ó. Eu vou escolher a primeira aqui. Observe, ó. Aqui eu tenho que escolher. Tá falando que é cor aqui, ó. Mas é modelo, tá? Esse aqui é o modelo. Essa cor que eles pedem é modelo. O primeiro modelo é de 2GB de RAM. O segundo modelo, ele tem 4GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Vai mudando os preços aqui também, ó. Tá vendo? 64. Esse aqui sim é o que está apontando aqui em cima, ó. Esse aqui sim é o que está apontando no título do produto. O 3. Mas eu vou escolher o 2 se ela for barrada. Pelo menos eu não perco tanto dinheiro assim, né? Acredito eu, porque esse site é seguro, tá vendo? Ele te dá aí, ó. Um proteção do consumidor de 90 dias, tá? Ou então tem reembolso. Eu nunca precisei de ser reembolsado aqui comprando no AliExpress. Graças a Deus todos os produtos chegaram aí. Todos os produtos chegaram à minha residência aí sem nenhum problema. Então, isso aqui eu vou gerar um boleto, tá? Vou escolher a opção boleto aí que a maioria, grande parte, eu não sei se é a maioria, mas grande parte aí compram. Então, infelizmente essa box aqui, ela não tem comentário de brasileiro. Eu queria muito aí, tá? Eu não sei se não chegou no Brasil até hoje, porque eu vi aqui só tem comentário de gringo aí. Não tem comentário de nenhum brasileiro, não. Pelo menos que eu procurei aqui. Pode ser que você entre aí e pareça comentário de um brasileiro, tá? Mas no momento não, não tem. Eu queria comprar essa aqui então, já com adaptador americano. Vou aqui, já vou gerar o meu boleto. Eu vou clicar em compre agora e vamos lá. Então, pessoal, eu vou clicar aqui em boleto. Então, pessoal, eu já tenho aqui os dados do meu boleto para que eu possa efetuar o pagamento do mesmo. Como se trata de boleto, aí é sempre bom acrescentar mais um mínimo 3 dias úteis. É sempre bom. Então, você tem aquela estimativa lá de chegada em sua residência e você acrescenta mais 3 dias. Se for notificado lá para você efetuar um pagamento extra de até 60% do valor final para alfândegas, você receberá notificação em sua residência, tá? Geral, aqui uma vez ela veio aí por correspondência para mim. Aí eu fui lá e efetuei o pagamento de... Foi um celular que eu comprei fora em outro site. Fui taxado, como já era de se esperar, né? Mas muita gente também está reclamando aí que estão comprando abaixo de 100 dólares, mesmo assim estão pagando aí para alfândega. Esse produto, né? Para você notar lá, deu aproximadamente 43 dólares no total, ou seja, bem abaixo aí de 100 dólares. Então, vamos verificar aí. Se aparecer a notificação para eu pagar lá para alfândega nos correios, tá? Na taxa, aí eu aviso vocês aqui, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que você deixe aquele like aí para fortalecer o canal, tá bom? Muito obrigado. Tchau, benção e fui!